Vitor Pereira é apresentado no Corinthians! Depois de rescindir com o Bahia, o atacante Marcelo Serino está próximo de retornar ao Atlético Paranaense, clube em que foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Ele é aguardado no CT do Furacão já na próxima semana. E nesta sexta-feira começa o Brasileirão Feminino, e já tem jogaço! O Palmeiras, vice na edição passada, recebe o Atlético Mineiro, que disputa pela primeira vez a elite do campeonato. Reforçado com Bia Zanerato e Andressinha, o Verdão promete vir forte em busca do título. Vitor Pereira, o novo técnico do Corinthians, foi apresentado oficialmente. E na coletiva já adiantou que não fará grandes mudanças na equipe para sua estreia no Clássico contra o São Paulo pelo Paulistão. Mas disse ser treinador de jogo grande e que era vitória no Majestoso. E aí, quem será que vence? Comenta aqui o seu palpite e não perca o lance rápido!